Oi meus amores, tudo bem? Então hoje eu trago pra vocês como foi a minha experiência visitando a fábrica da Círculo. Claro que lá dentro, lá dentro mesmo, a gente não pode filmar, mas eu trouxe muita coisa legal aqui pra mostrar pra vocês. Quero dizer também que essa experiência foi incrível pra mim, foi maravilhosa, mudou a minha visão, sabe? O valor que a gente tem por aquele novelo, depois de todo prontinho, embalado, é muito maior. Principalmente depois da gente ver todo o processo que aquele fio tem, até chegar aquele novelo incrível. Então meus amores, aproveitem um pouco esse videozinho, que é rapidinho. Quero aproveitar também e dizer pra vocês que no último vídeo eu deixei o link do nosso grupo no WhatsApp, mas deu forrobodó lá. Agora que o grupo tava calmo, que todo mundo já tava se ajeitando, que todo mundo já tava postando seus trabalhos, dividindo suas experiências. Entrou lá um desconhecido, lá e começou a fazer um monte de bagunça. Então a gente resolveu tirar o link do grupo. E assim que tudo se acalmar, a gente volta com o link de novo. Daí eu mostro pra vocês, trago pra vocês o link do grupo, que tava ficando incrível. É uma pena que isso tenha acontecido, é uma pena que tem um monte de gente que é má mesmo, né? Mas faz parte. Então a gente tem que enfrentar, assim, bola pra frente. Então assim que possível a gente dá o retorno sobre o nosso grupo. Estamos lá ainda com algumas vagas pra quem quiser entrar. Mas em breve eu trago pra vocês de uma outra forma. E assim todo mundo poder participar. Tá meus amores? Então agora vamos ao nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Eu trouxe muita coisa legal de lá. Um beijo. E até a próxima. Pensa numa viagem maravilhosa, acompanhada de pessoas incríveis, passando por um lugar mais lindo que o outro. Música E depois de mais ou menos umas 8 horas de viagem, Chegamos finalmente à fábrica dos sonhos. Música 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 Foi um momento mágico na minha vida que eu vou guardar, que eu vou guardar pra sempre, que eu vou guardar pra sempre nas minhas lembranças. Música Fiz muitos amigos, conheci muita gente legal, foi maravilhoso e tudo isso eu queria dividir com vocês. Música Música